O clima dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 já está dominando o Brasil! E a gente não podia ficar fora dessa! Chegou a campanha Games Time! Quer saber como ser o grande campeão de vendas? Confere aí o nosso pódio de metas! Em terceiro lugar, as tricolas! Juntas elas formam uma equipe campeã! Então a venda de coca regular fica melhor ainda com coca zero e coca com estévia e 50% menos açúcares! A gente sabe né? Em time que está ganhando, não se mexe! Alô equipe super hiper! Olhem os multi-packs decorados que preparamos pra vocês! Eles se encaixam direitinho no espaço premium da loja! E ainda temos as ativações super premium com as alubotals! Para a rota e em segundo lugar no nosso pódio, sove! Precisamos ativar espaço premium, pontos extras e gôndolas! O argumento para convencer o cliente disso é muito simples! A embalagem dourada chama a atenção e estimula a compra mesmo de quem nem tinha a intenção de levar coca naquele dia! Afinal, quem não gosta de uma novidade? Agora em primeiríssimo lugar, as estrelas dos jogos! As entry packs! O time está completo! Mini lata e mini patch! E com o visual desses dá ainda mais gosto de vender para o cliente! Elas devem ser as nossas campeãs de vendas! Agora que você já sabe onde queremos chegar, é só correr para o abraço! Os jogos já vão começar! Seja o número 1 do ranking e conquiste sua medalha de ouro! Boas vendas!